Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Vamos Falar das Flores. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma das frutíferas que nós cultivamos aqui no sítio. É uma fruta típica da Mata Atlântica, da faixa litorânea, que vai desde o Maranhão até Santa Catarina. É uma planta que é muito pouco utilizada, muito pouco difundida, o seu plantio nos comares do Brasil. Eu acho até estranho porque é uma fruta extremamente saborosa. É uma eugênia, é uma planta muito linda que pode ser usada até em jardins, em jardins de um porte maior, pela sua beleza. É uma planta que tem o tronco meio malronzado, aquele tronco que descama, ele vai se descamando. É uma planta que para a produção ser satisfatória, você deve plantar no mínimo dois pés. Essas mudas eu consegui no Rio de Janeiro, porque eu fui pesquisando sobre plantas da Mata Atlântica, né, frutíferas que estavam em extinção. Aí eu descobri o cambuí. Depois eu descobri que, na verdade, a que corre maior risco de extinção é a cambuí amarela. Essa aqui é a cambuí roxa. Ela está... É a primeira vez que ela produz aqui no nosso sítio. Ela é uma árvore flexível, olha, você pode ver que eu posso abaixá-la aqui sem problema nenhum. É a primeira vez que ela produz e a produção dela foi boa. Esses galhos aqui não estão com frutos, porque nós já comemos. E ela está com frutos e, ao mesmo tempo, olha, vocês podem perceber que ela está com artes florais novamente. Então, ela está com frutos e já enchendo de flor para produzir novamente. Aqui nós temos três pés. E os frutos delas são muito saborosos. São, assim, bem durinhos, olha, eles lembram uma uva. Até mesmo no sabor eles lembram uma uva. Vou pegar alguns aqui para partir para vocês verem melhor. Então, os frutos, eles têm essa coloração bem escura, no roxo bem escuro, quase o mesmo tom da jabuticaba. Eu abri um aqui para vocês verem que ele é bem carnudo por dentro. Eles têm uma ou duas sementes, esse fruto aqui tinha uma semente apenas. Essa semente, ela perde a germinação muito rápida. Então, ela deve ser plantada no máximo em 20 dias após a colheita do fruto. E é uma fruta muito saborosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal. Deixem seu like para que vocês continuem recebendo o nosso conteúdo que pode te ajudar a criar um pomar e um jardim cada dia mais maravilhoso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.